Música Bem vindo web espectador, bem vindo ao programa Empresa na TV O Empresa na TV hoje vai levar para você uma ideia que muita gente deixa para depois Mas é fácil você chegar com a gente aqui neste programa Empresa na TV Que você vai ficar sabendo como se faz um plano familiar O plano familiar que a gente vai levar para você neste Empresa na TV É o plano familiar da Aliança E eu estou aqui com a Patrícia, tudo bom Patrícia? Tudo bem, graças a Deus Como é que funciona o plano familiar Aliança? Então, nós temos dois planos familiar O plano Aliança é o plano ouro e o plano prata Os dois planos ele pode, ele abrange 10 pessoas da família Tanto o titular e mais 9 pessoas A gente dá toda a assistência na área funeral, né? Em caso de um falecimento, a gente dá todo o atendimento para a família E em vida também, os associados, eles podem estar usufruindo na área de descontos que a gente oferece para eles Na área médica, odontológicos, consultas, laboratórios E... Essa questão são convênios também Você está dizendo, essas consultas, laboratoriais, exames laboratoriais Laboratoriais, são todos convênios Isso, são parceiros que trabalham com a gente E os nossos associados Além de ter todo o atendimento no momento de funeral, no momento de morte Além disso, ela também tem na parte de assistência de descontos na área da saúde Como que busca? O associado vem aqui, ele quer saber sobre o plano Ou ele já vem aqui, já fecha e já começa a ser atendido a partir de quando? Então, a família vem, né? Até aqui a nossa empresa, até o nosso escritório E pergunta pra gente como que funciona A gente explica e tal Muitos deles já fecham ali com a gente o contrato E automaticamente a parte de descontos já pode estar usufruindo A parte de auxílio funeral tem um período pra estar usufruindo, né? Qual que é esse tempo de carência, esse período pra estar usufruindo do auxílio funeral? Funeral, é 90 dias 3 meses 3 meses, então o associado já pode estar usufruindo da cobertura funeral Fora a cobertura funeral, saiu daqui com o convênio E ele já pode estar usando? Já pode estar usando na parte médica automaticamente Tem desconto nas consultas, é isso? Isso, são descontos que o associado tem nas consultas Na parte de laboratórios, dentistas São descontos que eles têm Depois aqui mesmo ele já vai ser indicado os laboratórios Ou então os médicos conveniados aqui? Isso, nós damos uma guia pra eles, né? Então a partir daquela guia eles já têm mãos Quais são os parceiros nossos? E os valores também dos planos que nós temos O plano ouro hoje, ele tá valendo Tá saindo no valor de 55 reais E o plano prata, ele tá saindo no valor de 35 reais Qual que é a diferença dos dois, assim? A caráter de atendimento? Sim, o plano ouro, ele dá todo atendimento funeral pra família Ele inclui a taxa de sepultamento e a sala de velório A diferença do prata é que a sala de velório e a taxa de sepultamento Fica por conta da família Agora referente ao serviço funeral é igual com os dois A gente dá todo atendimento, tanto plano ouro, tanto prata O serviço funeral é igual Tem família que gosta de fazer o funeral em casa, né? Trabalha com esse sistema também Vocês dão assistência em casa pra pessoa E não é cobrada essa taxa? Sim, tem família, hoje é mais raro as famílias querem ver lá em casa Por isso que temos vários velórios na cidade Mas se a família quiser também, a gente dá todo atendimento Todo aparato ali pra família pra estar fazendo um funeral ali É raro Quem quer hoje fazer o funeral em casa Mas quem quer, a gente dá todo atendimento também Todo suporte pra família Quem vem aqui fazer o plano familiar Geralmente é pai, mãe, todo mundo da família quer estar incluso no plano Quantas pessoas cabem, apesar de você já ter falado pra mim aqui Mas, por exemplo, assim, numa família de 10 pessoas Quer colocar um parente extra, assim Quantas pessoas dá pra incluir num plano ouro, por exemplo? Tá O prato e o plano ouro é 10 pessoas Então não tem como a gente incluir mais de 10 pessoas Então a gente deixa aberto pra família Tá colocando 10 pessoas Pode ser filho, pai, mãe, sogro, sogra Não necessariamente nesse sentido Mas tem que ser da família 10 pessoas A família fica ali pra estar escolhendo 10 integrantes 10 pessoas pra estar colocando ali Então a gente levando pra você a informação no Empresa na TV Essa informação eu creio que é de bastante valia Porque eu vou perguntar o seguinte Ô Patrícia, o cliente pode ligar aqui pra marcar a consulta lá no médico Como que funciona? Sim Tem clientes que ligam pra mim E falam Patrícia, marca uma consulta pra mim com pediatra Marca pra mim com ginecologista e tal Então nós temos uma guia aqui, né Já sei os médicos Eu ligo e agendo a consulta Vejo o dia que é melhor O horário mais disponível pra essa pessoa E indico pra ela E também, cada cliente nosso tem uma carteirinha Eles também vão direto, eles mesmos vão direto lá E pode estar marcando a consulta Muitas vezes não passa por mim pra mim estar agendando Mas quem vem até o escritório A gente agenda pra eles sem problema algum Isso evita alguma surpresa de na hora do atendimento lá no consultório médico Ele tá com algum atraso de pagamento, alguma coisa aqui Você consegue verificar isso antes? Ah não, com certeza Fica muito mais fácil, né Se caso ele vier aqui Eu já dou uma olhadinha Se tiver alguma parcelinha atrás Já acerta e tal Fica tudo ok Mas também, se acontecer de ligar pra mim Eu dou uma olhada, já falo na hora Ou imito uma guia Quanto a isso, sem problema algum Tanto com carteirinha, quanto a guia O cliente consegue ter o seu descontinho na consulta Sem problema algum Com respeito ao momento familiar do velório A Aliança, o plano familiar Aliança Trabalha com o velório próprio também, né Fica onde e como que funciona o atendimento ao cliente do plano Aliança? Então, nós temos o nosso velório próprio aqui no Morro Chique, né Aqui ao lado do nosso escritório É um velório novo que nós fizemos agora O ano passado nós reformamos todinho Então tá um velório todo adaptado pra deficiente físico Nós temos banheiros amplos Salas amplas, né Nós temos duas salas de velório Então, é um velório bem confortável A gente, durante esses anos todos A gente viu o que funciona e o que não funciona no velório Então, nós tentamos trazer Adaptar pra esse velório Um aconchego melhor pros familiares Já é um momento já triste Que a família enfrenta Então, nós procuramos amenizar mais Deixar um ambiente mais confortável O horário de atendimento aqui no plano Pro cliente que quer encontrar aqui portas abertas E também ser recebido Pra saber do plano Como que funciona Qual que é o horário Dias da semana, por exemplo Que encontra funcionando o escritório Então, nós trabalhamos de segunda a sábado Os horários De segunda a sexta É das 8h às 6h da tarde E aos sábados É das 8h da manhã Ao meio-dia Isso pra ter atendimento Na parte de planos Pra fechar plano Tirar alguma dúvida Fazer pagamentos Esse horário de funcionamento do plano Das 8h às 6h da tarde E de sábados Das 8h ao meio-dia Então, a gente não pode deixar de perguntar também Patrícia Pra você Sobre aquela morte inesperada Que acontece fora do município de Itajubá Como é que é a assistência do plano Aliança? Então, são parceiros nossos Ali Em qualquer cidade do Brasil Faleceu fora Esses parceiros Eles dão toda assistência Pro associado nosso E eles entram em contato com a gente A gente Passa todas as informações necessárias E é feito em coisa assim De 30 minutos Já começa a dar andamento No serviço Pra essa família E se entrar em contato Então, é por internet Ou pelo telefone Qual que é o telefone aqui da loja? Então, nosso telefone é o 3623-7744 Então, além do telefone A pessoa liga aqui Pra ser atendida por telefone Mas tem também a internet Uma vez que nós estamos agora Por internet aqui na WebTV Itajubá Tem também o endereço eletrônico Do plano Aliança? Sim, nós temos o nosso endereço eletrônico É o plano familiar Aliança Então, qualquer pessoa que estiver assistindo Quiser acionar ali Pra ver como que funciona Mais a fundo o nosso plano É só entrar ali no Facebook Plano Familiar Aliança Então, tá aí pra você A melhor informação Do melhor plano de assistência à família O melhor plano que funciona Aqui na cidade de Itajubá Como é que é o nome dessa rua Já conhecida como Rua do Hospital? Isso, aqui é Rua Miguel Viana E o número 88 Pra quem não conhece A Rua Miguel Viana É a Rua do Hospital A Rua do Hospital Então, esse foi mais um programa Empresa na TV Agora gravado aqui No plano familiar Aliança Pra você ficar bem assistido Na hora que você mais precisa Então, Empresa na TV É um programa que acontece aqui E você já conhece Na WebTV Itajubá Essa TV que pega no seu celular Cont motor É uma coisa muito melhor Achau Alegạo